Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês e galera, sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego SQ Anime E o vídeo de hoje é pra fazer todo mundo chorar, porque hoje eu vou estar falando sobre as 4 mortes no mundo dos animes Que me deixaram triste pra caramba e que me fizeram chorar, eu confesso, eu já sim chorei vendo o anime Porque meu amigo, não dá pra aguentar, a gente se apega tanto ao personagem e ele acaba morrendo Então meu amigo, aquele suorzinho acaba escorrendo aí dos nossos olhos Eu não tenho vergonha de falar que eu já chorei, eu chorei mesmo, não tenho vergonha de falar isso Se você falar pra mim que assistiu esses animes que eu vou falar hoje, viu essas mortes e não chorou Meu amigo, você não tem coração, você precisa se tratar, porque você não tem coração Mas antes, deixa eu continuar com vocês, já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal Vocês vão estar ajudando bastante aqui o nosso trabalho, os vídeos quase todos os dias que eu trago pra vocês Vou deixar a descrição do vídeo, redes sociais, Facebook, Instagram, então nos segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo A primeira morte, galera, é a morte da Mai no filme do anime Bruni Grill, né? Meu amigo, quando ela se jogou ali na frente, era o carro pra poder salvar o saco Daí saiu capotando, rolando ali no chão Cara, eu fiquei assim, em choque Sério, eu fiquei em choque, eu fiquei assim Não, eu não, não, não vai morrer, eu não tô acreditando Sério, eu fiquei em choque quando vi ela no chão, né? Aí eu falei, não, deve ter sido, deve ter se machucado um pouco e tal Aí vai pro hospital, lá vão ajudar ela, vai rolar um drama por trás disso, alguma coisa assim Mas quando eu vi o saco dali entrando, eu dei pressão, todo esbagaçado Não queria nem sair de casa, eu falei, meu amigo, eu não tô acreditando que ela morreu, velho Sério, literalmente eu fiquei em choque, eu botei a mão na cabeça assim Sério, velho, eu fiquei em choque com essa morte Aí quando chegou a parte ali que a Shoko fala que vai ensinar ele a voltar no tempo Pra poder salvar a Mai, eu falei, pronto, tem que salvar, mano Tem que salvar ela, porque pelo amor de Deus, a Mai não pode morrer, né? Foi aquilo que me deixou, eu não tava acreditando que tinha acontecido, né? Graças a Deus a Maizinha aí, e nosso querido editor, né? Graças a nosso querido editor também, a nossa Maizinha aí Voltou à vida, né? Ela nem morreu, né? Já que voltou no passado Enfim, né? Mas ela está viva ainda A segunda morte, galera, que me deixou triste pra caramba E me deixou puto pra cacete Foi a morte do capitão ali da exploração Do anime Shigeki no Kyojin, né? Do ataque no titã, né? Ele morreu ali levando aquela pedrada daquele titã bestial Que parece mais um macaco, daquele titã ali, todo peludo, gigantão Meu amigo, eu fiquei triste quando ele tomou aquela pedrada Mas não foi só isso, não Porque eu já sabia que ele iria morrer Porque, bom para pensar, né? Ele sozinho Sozinho não, tinha uma galera ali com ele Mas assim, ele era a única pessoa que a gente conhecia mais ou menos ali no meio de toda aquela galera Porque nenhum dos protagonistas estava ali Nem a Mikado, nem o Nevin, nem o Armin Nem o Eren, nem aquela mulher cientista ali Ninguém estava ali Ele estava ali Ele e mais um monte de figurantes Então estava na cara que ele ia morrer Então eu já fiquei assim Pô, velho, nossa Eu não estou acreditando que vai matar esse cara Eu não estou acreditando Ele leva aquela pedrada ali Que atravessou ele e cavalo Eu não sei se a foto está aparecendo aí Bota aí, editor, se a foto estiver aparecendo aí Se não me tiver, me desculpe Mas olha essa pedrada que levou metade do pescoço do cavalo Metade ali da... Levou até o rim dele embora Tinha uma pedra no rim, entendeu? A pedra no rim dele ali Aí ele pá Mas aí eu falei assim Pô, mas calma aí Não morreu Tem ali aquela injeção que pode fazer se transformar em titã E comeu um titã ali Para poder... É... Não morrer, velho Ganhar os poderes do titã Mas não! Eles vão ali e dão para quem? Dão para o Armin! Ah Diego, o Armin inventou o Falossau e tal O Armin é um dos protagonistas Mas mesmo assim Você vai dar a injeção Que pode salvar a vida do seu capitão Para o soldado Ah, mas o soldado é inteligente Mas mesmo assim, gente Era o capitão Era o general Era o cara que comandava tudo ali Velho, eu fiquei puto pra caramba Na moral Eu fiquei muito puto com isso aí Deixaram o cara morrer Eu sei que Possamos dizer que ele já queria morrer e tal O Levi sabia disso Mas mesmo assim, velho Mas mesmo assim, velho Sério Isso me deixou com uma raiva E me escorreu um suozinho Os olhos Mas não foi de tristeza não Foi de raiva mesmo Por ter deixado o capitão ali morrer A terceira morte, galera É do Shiza De Jojo Eu sei, eu já falei da morte do Shiza aqui Mas a morte do Shiza Me destruiu por dentro Lacerou o meu coração Porque, meu amigo E eu falo pra vocês Acho que não foi nem a morte dele em si Ali quando a pedra caiu em cima dele e tal Mas foi as lágrimas Da mãe do Joseph E do Joseph ali, né? E aquela trilha sonora, meu Aquela ópera ali Nossa, velho Foi pra cá Até hoje eu não consigo Superar a morte do Shiza, velho Porque foi muito triste Foi muito triste A Lisa Lisa Estava até segurando o cigarro ali Errado ali Porque ela estava desnorteada Ela estava tentando se fazer forte Mas ela estava muito desnorteada ali Por causa da morte do aprendiz dela Do primeiro aprendiz dela Que ela tinha também Como um filho, velho E o Joseph gritando ali Em Shiza Nossa, velho Shiza Sério Acabou comigo, velho Acabou comigo E a quarta e última morte, galera É a morte do Professor Koro Do anime Assassin's Creed Crossroad Eu acho que é assim que se fala Ah, mano Sério Eu não consigo aceitar Que o Professor Koro morreu Na moral Não consigo Eu revi duas vezes O final do anime A morte dele ali E nas duas vezes Eu chorei, velho Sério Eu chorei Com a morte do Professor Koro Ah, mas O anime era de assassinato Que ele sempre foi o alvo O anime todo Eu sei Mas depois que a gente descobre a verdade Depois que a gente acaba descobrindo Que não foi completamente culpa dele A lua destruiu Não foi culpa dele Mas a morte da menina ali Possendo dizer que foi sim Ele tem uma certa parcela de culpa Já que ele se ficou putaço ali E quis fugir Mas mesmo assim, velho A gente descobre a verdade Tem a interação dele ali Com os alunos Ao decorrer Das duas temporadas A gente acaba gostando Do Professor Koro Depois Acaba falando Que ele não precisava morrer Porque era só 1% De chance dele explodir Assim como aquele ratinho Explodiu na lua Eu fiquei feliz Porque me deu esperança Me deu muita esperança Mas depois que prendeu ele Naquela gaiola E os garotos Estavam subindo ali A turma dele Estava subindo Para poder tentar salvar ele Eu falei Nossa, ele vai morrer Ele vai morrer Eu vou ficar muito triste Tomara que ele não morra Tomara que ele não morra Mas aí acontece Toda aquela trama ali no final Ele luta contra o aprendiz dele E etc e tal E ele fica acabado no chão ali E ele tem que morrer Porque Ele vai morrer de qualquer jeito Na realidade Não é que ele tem que morrer Mas ele vai morrer de qualquer jeito Por causa daquele raio Que vai atingir ele ali Com 100% do poder Ele acaba passando A morte dele Para os alunos Pede para os alunos dele Acabar com a vida dele E os alunos Segura ele ali E pede para o Naguiz Acertar bem no meio Da gravata No coração dele Aquela faca ali Que é meio de borracha Que era anti ele Como ele sempre falava E ele E mano E ele ali Fazendo a última chamada Nossa mano Sério eu não consegui Aquela música tocando Ele fazendo a última chamada E falando as últimas palavras dele Mano Aquilo me destruiu Eu chorei velho Eu chorei as duas vezes Que eu assisti Aquele final velho Porque foi muito Mas muito triste mesmo Assim quando a pessoa Vai lá e pá E morre Até você leva Mas a gente sabendo Que ele vai morrer Que é inevitável Ele conversando Dando as últimas palavras dele E depois as crianças O Naguizo no caso Enfiando a faca No coração dele E eles começando Todos eles começaram a chorar E eu comecei a chorar junto velho Porque foi muito Mas muito triste Sério Eu não consigo superar A morte do professor couro Porque foi triste pra caramba Nossa velho É sério Eu não queria que aquele povo morresse Ele era tão legal Eu falei Não Ele vai ficar vivo E vai ter Sei lá Uma terceira temporada Ele vai continuar dando aula Mas não Ele literalmente morreu Aquilo ali acabou comigo Acabou comigo Literalmente Destruiu Me destruiu Por dentro Mas então O vídeo é isso aí Galera Espero que vocês tenham gostado E se gostou Não se esqueça Deixar o like Se inscrever no canal Vocês vão estar ajudando Pra caramba Comenta aí Se em alguma dessas mortes Que eu falei Você chorou Também Que nem eu Chorei assistindo O final desses animes A morte desses personagens Vou ficando por aqui Tamo junto Meus otakos Fui Tchau 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 Tchau